Você vai ver agora flagrantes de moradores de rua que escolheram cartões postais do Rio para viver. Um problema que incomoda moradores e turistas. A Evelyn Bastos fez uma reportagem especial para o nosso balanço. Pode encher a tela. Zona Sul do Rio de Janeiro. Uma região nobre, de belas paisagens, prédios luxuosos e um dos pontos mais procurados pelos turistas que todos os anos vem até a Cidade Maravilhosa. Copacabana é a menina dos olhos da Cidade do Rio, mas que com o passar do tempo também começou a ser vista como um problema. Porque diariamente todas as pessoas que passam por aqui, inclusive os turistas, acabam se deparando com um contraste entre as belezas naturais e o abandono de quem vive pelas ruas da cidade. Ver mendigos perambulando pela Zona Sul já se tornou algo corriqueiro. Com o forte calor, eles acabam ficando em qualquer sombra, na areia da praia ou então em outro lugar que se sintam, digamos, confortáveis. Mas o fato é que eles estão por todas as partes, o que incomoda e muito turistas e moradores. Fica feio pelo ponto turístico, pelo que se diz lá fora do Rio de Janeiro. Quando as pessoas chegam aqui, fica bem difícil isso. No Rio tem bastante, é uma coisa chata, assim. Passamos também pelo Aterro do Flamengo e flagramos um verdadeiro acampamento. Cerca de cinco adultos improvisaram uma casa debaixo de uma sombra. E lá passam dias sem serem retirados. O Largo do Machado era um dos pontos de maior reclamação. Moradores se queixavam da presença de mendigos que usavam drogas e brigavam em plena rua. De volta à Copacabana, flagramos um morador de rua sendo detido por tentar roubar uma bicicleta. Este casal gaúcho se espantou com a quantidade de moradores de rua que viram pela cidade. A gente percebeu bastante aqui pra trás, aqui tem bastante. Até não combina com a característica, né? A gente não esperava isso. A gente chegou ontem aqui e ficou bem surpreso, assim, pelo que a gente viu hoje. Ficou bem surpreso. E eles estão por toda parte. Na orla da praia, na Avenida Atlântica ou então em uma das principais ruas do bairro. A Nossa Senhora de Copacabana. Por Copacabana a gente acabou vendo mais. O que me espantou também foi lá perto de Ipanema. Agora também parece, das últimas vezes que a gente veio pra cá, enfim, uns dois anos atrás a coisa estava um pouco melhor. Quem é carioca conhece bem o problema. E já está acostumado a se deparar com essas cenas. De um lado, moradores de rua. Logo adiante, a Guarda Municipal, que nada faz para mudar a situação. A quantidade ultrapassa os limites da normalidade. Isso dá um pouco de medo nas pessoas? Medo não, mas assusta porque as autoridades competentes não têm um olhar pra essa realidade, que é flagrante a quem quer que seja. São 6h44 no Rio. Olha, a gente tentou entrar em contato com a Guarda Municipal e a Prefeitura, mas até agora a gente não conseguiu uma posição sobre esse assunto que foi mostrado agora.